Duas vidas todos temos, muitas vezes sem saber A vida em que nós vivemos e a que sonhamos viver Busquei definir a vida, não encontrei solução Pois cada vida vivida tem uma definição Vivemos do amor que vem, do que chega, do que vai Sonho, ventura, saudade Três atos e o pano cai